Fala galerinha e maldinha do canal, bom dia! Hoje vai ter um vídeo, aquele vídeo de 20 minutos que eu faço sem cortes. Pois bom, hoje vai ter ele num triângulo, que é a onda que choca uma com a outra, que é o tipo de onda, o meu tipo de onda favorita. Então, hoje eu decidi fazer 20 minutos sem cortes. E, bom, a gente vai conversar pra caramba, ainda na água. Então, vamos entrar e vamos fazer logo esse vídeozinho animal. Fala galerinha! Tô em pé aqui! Amarelinha? Bom, vamos ver se eu pego alguma onda, eu vou. Já que o mar parece que não tá muito fácil. Vamos ver se sobrou uma pra mim aqui. Olha! Galera, enquanto não vem onda aqui, lembrar que tipo, aqui é uma... Tô fazendo aqui um desafio, né? Você tá vendo aí, aqui embaixo tem um 0... Esse vídeo é 0,7. Então, se você quiser saber alguma coisa, se tiver alguma dúvida de bodyboard, e não for muito difícil eu fazer, que eu expliquei também que tô fazendo um vídeo mais fácil, até pra eu conseguir postar mais. Se você tiver alguma dúvida, aí... Pera aí! Ah, achei que era boa! Se tiverem alguma dúvida aí de bodyboard, deixem aqui nos comentários também, tá bom? Porque como eu tô fazendo vários vídeos, pode ser que seja fácil e eu fácil, tá bom? Explique, faça um vídeo explicando como é que é. É... Mas, bom, a gente tá aqui na onda, que é uma das minhas ondas favoritas. Tô achando que o mar tá difícil, ele não tá muito fácil. Mas eu espero que tenha uma rampinha. E no mais, como vocês sabem, esse lance aqui do fazer sem cortes. Mas pra ir dando dicas pra vocês também, das ondas, do mar. Pera aí! 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 Então eu pego outro ali, boazinha. Essa onda é um pouco perigosa, porque se você mandar manobras, você cair aqui na areia é meio perigoso, né? Mas bom, vou lá ver se eu pego outra onda ali no cantinho. Bem facinho de entrar, mal furou a onda. Vamos lá. 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 pegar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem mais metade da bateria Eu vou abraçar Olha que tem muita manha daqui Olha galera, tem outra coisa legal de falar É o lance da manha da onda Tem gente que surfa Olha aí Você acha que era melhor pra mim? É melhor pra mim Bom, o que eu tava falando era que Tem galera que tem manha de onda, por exemplo Eu gosto muito desse tipo de onda Então eu vou ter a possibilidade de surfar melhor De opção que basta a gente No pronto eu aprendi a surfar esse tipo de onda Mas tem gente que gosta mais de onda cheia Tem gente que gosta mais Slab, né, pelos fundos de pedra Então assim Vou até me arrumar pra cá de uma vez Não, eu vou até ficar um pouquinho longe galera Espero que você tenha esse vídeo aí Porque o tipo O vídeo que eu fiz dos 20 minutos Eu fiquei muito assim, né Mas bom, o que eu tava falando É que Então assim É que nem música Mais ou menos parecida Tem gente que Dançarina Tem gente que Dança Sabe dançar É um bom dançarino Mas a especialidade dele é Tambo A especialidade dele é Tamba Então Surfar também tem exercícios O Eric, por exemplo Ele é especialista nesse tipo de onda Ele mora aqui e mora no Rio, né São Conrado Opa Ai Não formou É Eric Tava falando de ti Cara Tua especialidade Falando dessa especialidade de onda Tava falando de que tu é especialista nesse tipo de onda triângulo Que tu mora aqui e mora lá em São Conrado também Que é outra onda triângulo Eita Não deu tempo É que não deu tempo não Mas é engraçado que tu faz isso, né Que tu tá ali falando É bem sem cortar chuto no meio do nada Pra pegar onda Ó Ó Uhuuu Tala 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 Ela Hia Tala 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 Vai Tala Tela находится Quatorze minutinhos de bateria. E aí Eric, continuando a conversa cara, você é do Triângulo né, cara é do Triângulo. É uma onda que tem que fazer um drape diferente né, é um movimento, aqui é o nosso movimento. Manda de pressão pra frente. É, eu tô fazendo a mãe, a gente fica conversando, dá uma conversa com a pessoa, aí pega a onda né. Fico rindo. Eu pego a rua. Você tá meio cedinho né. Eu tô aqui, mas eu não sei sumpar galera. Que conversa é essa galera? Que conversa é essa? Olha a praia, é um dia meio nublado, ainda bem que não tá solzão. Olha essa no cantinho. Olha essa vai bater hein. Tá vindo aí atrás? Pode deixar o seu vinho cara? Não, não. A chuva chegou, vai! Não, não. Ah, porra. Eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui. E aí 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 Ela tá tipo fazendo um degrau embaixo Faz um degrauzinho gordo E aí E aí Tu fala assim que o monar é engraçado Peraí, peraí, deixa eu filmar pra galera ver Não, não Aí quando vai Enquanto a onda tá chegando Aí você se posiciona e faz bem rápido Aí amanhã E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eita Olha galera, olha aqui como é que eu vou Esperando o mundo O que é isso? E aí E aí E aí Caracolos E aí ela é mordente E aí E aí Fui dar um flip E tá chegando Eu tô usando o suporte da GoPro No dente pra morder Na hora que eu fui bater o flip Agora Ó o Eric Iiii Na hora que eu fui bater o flip Eu fui com a boca na prancha Mas eu pôs um pouco E aí E aí E aí O que acontece às vezes é que tá vindo várias ondulaçõezinhas, a gente vai e na hora que passa por um aqui não é pra bater, um drongo assim de onda, você perde danosidade, né? Agora tá um pouquinho assim, mas tem umas ondinhas, tá divertido. E aí? O que é isso? Caraca eu dei um rolo ali na areia Vai bater aí Eita galera, já passou aqui o tempo Olha galera, já passou o tempo Deu 22 minutos aqui de instalação De alegria Mas lembrar aí que se você quer Saber alguma coisa de bodyboard Deixe aqui embaixo nos comentários Que se eu conseguir Se for um assunto relativamente fácil Para eu montar O que eu vou fazer E... Espera aí E olha Agradeço por terem ficado até aqui Esse é um desafio Quem não viu também Eu vou deixar aqui no final do vídeo O vídeo que é muito parecido com esse Foi o primeiro que eu fiz E eu fiquei surpresa até Porque a galera curtiu Então assim, vai ser um vídeo Que eu acho que eu vou ficar fazendo mais até Sem cortes Que é legal porque eu consigo dar muita informação No ato ali acontecendo Essa onda é uma onda que Ela precisa aqui de uma técnica maior Para eu conseguir explicar mais ela Mas eu vou fazer várias vezes Em vários picos Vou fazer também em dia mais pesado Assim, quando eu estiver viajando Até porque eu pensei que vocês gostaram E é um conteúdo que é fácil para eu fazer E é gostoso de fazer também Uou Uhul Então É isso que é uma boa Eu vou pegar, galera Então assim É... Queria agradecer por vocês estarem assistindo O tamanho do desafio é o vídeo 07 Eu vou ter mais vídeos aí Falta bastante Nem na metade, galera Então Eu contei com o apoio de vocês Nas curtidas, nos comentários Vou ficar amarradando Olha, só tem que lembrar Que eu não consigo responder Todo mundo, galera Mas vou sair dando curtida Pelo menos para vocês verem Que eu estou vendo Os comentários Porque Para responder Preciso de tempo ali Para tentar escrever Desculpa Mas eu vou deixar Vou deixar as curtidas ali na galera Nos comentários, tá bom? É o mesmo arrompo Estou feliz aí que vocês estão curtindo Estou feliz que vocês estão curtindo E que estão juntos aqui nos vídeos Nesse desafio Tamo junto E até amanhã, galera Amanhã até amanhã de novo E desculpa que meu cabelo Tá arrumado Vai, beijo!